Salve, salve meu amigo Tricolor, minha amiga, você torcedor de outro clube que está aqui nesse canal. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Jonathan e vou te deixar super bem informado sobre as últimas notícias do São Paulo. Então não percam tempo, se inscrevam no canal. Vamos ajudar aqui o canal a crescer. Ative o sininho, mas também deixe aquele likezão, porque fortalece demais o vídeo no YouTube, beleza? Vamos fazer hoje um pré-jogo de São Paulo e Ceará pela Copa Sul-Americana. Nahuel Augustus já está em solo brasileiro para assinar com o São Paulo. E o Ferraresi, está fechado de fato ou não? Então, vou esclarecer neste vídeo isso e muito mais. Então me aguardem, porque eu volto depois de uma rápida intro. Rapaziada, então esse é o nosso canal Futebol SPFC. O nosso espaço para falarmos do São Paulo, de torcedor para torcedor. E você é muito bem-vindo aqui e eu fico muito satisfeito em ter a sua presença, a sua audiência. Bora lá? Começar as notícias do São Paulo, fazendo para vocês aí um pré-jogo de São Paulo e Ceará pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. Partida de ida hoje no Morumbi, às 7h15 da noite. Transmissão exclusiva da Comebol TV. Vamos aqui atualizar vocês primeiramente sobre o Boletim Médico do São Paulo. Informações apuradas por Priscila Senhorães. Reinaldo e Alisson estão recuperados. Participaram dos treinos de ontem normalmente. Patrick fez parte do trabalho com o elenco e depois foi fazer trabalhos separadamente. Jandrei, Arboleda, André Anderson e Caio seguem no refis. O Luan fez trabalhos no gramado aí com a fisioterapia. E como o Rogério Senne poupou a maioria dos titulares do jogo do fim de semana, hoje ele deve ir a campo, ele deve enviar a campo o que ele considera melhor para o São Paulo. Aquilo que ele considera de melhor para o São Paulo. E uma aprovada escalação do São Paulo para enfrentar o Ceará hoje à noite deve ter Felipe Alves, Igor Vinícius, Diego Costa, Miranda, Léo, Wellington, Gabriel Neves, Igor Gomes, Rodrigo Nestor, Luciano e Caleri. Me preocupa muito essa dupla de meias do São Paulo que não criam absolutamente nada. Igor Gomes e Rodrigo Nestor me preocupa bastante aí porque isso deixa o ataque do São Paulo pobre, pouco efetivo, pouco letal. E olha rapaziada devemos ter um Morumbi lotado. Devemos ter aí um público entre 50 e 55 mil pessoas porque de acordo com a última parcial divulgada pelo São Paulo ainda na tarde de ontem já eram mais de 47 mil ingressos vendidos para o jogo de hoje. Portanto devemos ter aí um Morumbi cheio, casa cheia, é uma festa linda como sempre a torcida do São Paulo tem feito. E assim é bom que o time em campo corresponda, jogue bola, vença, consiga fazer uma boa vantagem porque a torcida merece pelo apoio incondicional que tem feito aí ao time nos últimos tempos. Mas e aí qual o seu palpite, qual o seu placar, qual a sua expectativa para São Paulo e Ceará? Já participa do vídeo deixando a sua opinião. Olho na arbitragem, apita São Paulo e Ceará o chileno Piero Massa, árbitro FIFA. No VAR teremos o colombiano John Perdomo. Então bora apoiar, bora torcer demais, vamos torcer para que o São Paulo não sinta a pressão, faça um bom jogo, consiga um bom resultado, levar uma boa vantagem para o jogo da semana que vem lá no Castelão. Então vamos torcer bastante. Lembrando, depois, assim que acabar o jogo Ceará e São Paulo, nós vamos entrar ao vivo com a nossa live pós-jogo aqui no canal. Portanto, se inscreva, ative o sininho e deixe aí o like para não perder a live, beleza? Rapaziada, e vamos seguindo aqui com as notícias do São Paulo. Agora vamos falar do mercado da bola do São Paulo que segue agitado, segue a mil, sondagens, especulações, expectativa de anúncios de jogadores. E de acordo com o Jorge Nicola, o Fluminense tem interesse no lateral esquerdo, Reinaldo, lateral esquerdo do São Paulo. Seria um pedido do Fernando Diniz, que gosta muito do jogador. Vale lembrar, Reinaldo tem contrato com o São Paulo somente até 31 de dezembro. Portanto, ele já está naquele período de poder assinar aí um pré-contrato com qualquer equipe e sair no final do ano de graça do São Paulo. Porém, o São Paulo está tranquilo quanto a isso, porque o São Paulo já tem aí meio que apalavrado e está tranquilo de que haverá uma renovação com o Reinaldo. E o São Paulo também tem essa tranquilidade com outros atletas que também estão em fim de contrato, como o Igor Vinícius, o próprio Luizão, que desperta interesse de clubes portugueses. Então, o São Paulo está seguro de que mais para frente haverão as renovações. E no momento tem focado apenas no mercado da bola, naquela questão de contratações, de reforçar o elenco do São Paulo aí para o restante da temporada. Rapaziada, e vamos aqui seguindo com mais mercado da bola do São Paulo para vocês. E o novo reforço do São Paulo na Ruel Bustos já está no Brasil. O Bustos desembarcou aí na tardezinha barra noite dessa terça-feira em Guarulhos, aí em São Paulo, para ser o novo reforço do São Paulo. Então, Bustos deve passar por exames aí hoje e assinar o seu contrato com o São Paulo. Contrato de empréstimo de um ano. Lembrando, o Bustos pertence ao Grupo City. Ele vem para o São Paulo por um empréstimo de um ano com opção de compra. O empréstimo é gratuito. O São Paulo vai aí arcar apenas com o salário do jogador. E aí, quais as suas expectativas sobre o na Ruel Bustos vestindo a camisa do São Paulo? Deixa nos comentários aí a sua opinião. Rapaziada, mais mercado da bola do São Paulo para vocês. E na Ruel Ferrares, fechou ou não fechou? Há alguma pendência? Vou te esclarecer essa situação agora. Há uma certa controvérsia em relação à contratação do Nahuel Ferrares. É um zagueiro venezuelano de 23 anos que também pertence ao Grupo City. O São Paulo e o Grupo City já haviam chegado a um acordo quanto ao empréstimo do Ferrares para o São Paulo desde ontem pela manhã. Mas havia um certo receio porque o grupo de empresários que cuidam da carreira do Ferrares pediram um pouco de tempo. Algumas horas a mais porque haviam algumas propostas da Europa. Embora o Ferrares já havia externado o seu desejo de vir jogar no São Paulo também. E aí ficou essa expectativa. Qual seria a resposta do Ferrares e do seu grupo de empresários? O seu grupo de empresários pediu para aguardar porque eles iriam, junto com o jogador, definir o futuro do jogador. Havia um certo otimismo por parte de dirigentes do São Paulo, como revelou o próprio André Hernan. Eles já tinham aí um otimismo de que o Ferrares vinha para ser o novo reposto do São Paulo. Pois é, mas na noite dessa terça-feira esse impasse acabou. O grupo de empresários, junto com o Ferrares, decidiram que ele vem jogar no São Paulo. Portanto, o Ferrares é mais um reforço do São Paulo. Mesmo os moldes da contratação do Nahuel Gustos. Empréstimo de um ano com opção de compra. Empréstimo gratuito. Então assim, na minha opinião, as chegadas do Galopo, do Ferrares e do Gustos, elevam bastante a qualidade do elenco do São Paulo. O Senna terá agora uma gama muito maior de opções para montar o time do São Paulo, para fazer variações táticas durante a partida. Até mesmo sem fazer alterações de peças, jogadores aí polivalentes. Então assim, na minha opinião, o Senna tem daqui para frente um elenco muito mais interessante nas mãos. E assim, é preciso agora que o Senna faça o São Paulo jogar bola. Porque o São Paulo, há um bom tempo, não está jogando absolutamente nada. Mas comenta aí, deixa sua opinião sobre o mercado da bola do São Paulo, beleza? Lembrando, mais tarde volto com a nossa live pós-jogo. Portanto, participe do vídeo. Se inscreva no canal. Ative o sininho para não perder a live. Não perder os vídeos do canal. Deixe seu like para fortalecer. Muito obrigado a todos. E vamos torcer para que o São Paulo consiga aí fazer uma boa vantagem contra o Ceará. Fechou? Tamo junto. É nóis. Muito obrigado. E aqui vocês já sabem que é VAMI São Paulo sempre.